Olá, meus amigos do sétimo ano, bom dia para vocês. Meus amiguinhos, nós vamos iniciar hoje falando de um assunto muito top que se chama routine, certo? Bom, vamos falar sobre rotina. Então a gente começa abrindo o nosso material didático na página 320, ou melhor, 331, ok? Na página 331 do material didático, nós vamos começar a ver as atividades que a gente geralmente realiza no nosso dia a dia, certo? Bom, eu tenho algumas informações, não é? Que são pertinentes ao meu dia. Por exemplo, eu acordo, levanto, não é isso? Tomo banho, tomo café, escovo os dentes, me visto, vou à escola, estudo, volto para casa, almoço. Então isso é o que nós chamamos de rotina, certo? Bom, baseado nessas informações, nós vamos aprender na nossa aula de hoje como é que eu digo essas informações, como é que eu trato a minha rotina. A primeira coisa, eu quero que vocês peguem os cadernos de vocês, certo? E aí vocês vão escrever para mim a palavra rotina, assim como nós escrevemos aqui agora, certo? Rotina, ok? E baseado nessas informações, vocês vão fazer para mim uma pequena lista, ou mais ou menos uns 10 itens, de coisas que vocês fazem, desde que vocês acordam até a hora em que vão dormir, certo? Baseado nessas informações, nós vamos ver na página 332, algumas figuras que representam as ações que nós fazemos no nosso dia a dia, certo? Bom, por que é importante a gente manter uma rotina, né galera? Porque a gente precisa acostumar o nosso organismo, o nosso corpo, com as situações que vão acontecendo no decorrer do dia. Por exemplo, eu preciso acordar numa hora X, tomar café, almoçar numa hora exata, tomar banho e jantar, descansar numa hora exata, porque o meu corpo precisa desse descanso, pelo menos 8 horas de sono por dia, não é? 8 horas de sono por dia. Então você deve dormir pelo menos de 10 da noite até as 6 da manhã, para que vocês possam ter o tempo necessário de descanso, beleza? Baseado nessas informações, vamos lá na página 332, olhar o que a gente tem aí. Bom, the following words describe daily activities, as atividades diárias. Então a gente tem aqui 18 itens e 18 figuras. A atividade vai ser o seguinte, nós vamos relacionar, certo? Todas essas palavras que a gente tem aqui com as figuras que estão aqui embaixo. Então a gente tem as expressões que são ações que nós realizamos no decorrer do nosso dia. Vamos começar. Eu acho importante, tá, que vocês escrevam, certo? Os significados, por exemplo, organizem no caderno de vocês aí, certo? Get up, brush teeth, go to school, do homework, have dinner, exercise. Todas as palavras, organizem, certo? Ao passo que do lado vocês possam escrever o que está significando em português, beleza? E aí, baseado nessas informações, vamos lá. Temos a palavra get up, levantar. Number two, make my bed, arrumar a minha cama, fazer a cama. Number three, take a shower, tomar uma chuveirada, tomar banho. Number four, brush teeth, escovar os dentes. Number five, get dressed, se vestir. Six, have breakfast, tomar café da manhã. Seven, go to school, ir à escola. Eight, have lunch, almoçar. Nine, go home, ir para casa. Number ten, do the homework, fazer o dever de casa. Eleven, número onze, surf the net, navegar na internet. Twelve, watch TV, assistir TV. Thirteen, have dinner, jantar. Fourteen, listen to music, ouvir música. Thirteen, número treze, read a book. Sixteen, exercise. Seventeen, put PJs on. No caso, é colocar os pijamas, certo? And number four, eighteen, certo? Número dezoito, go to bed, ir para a cama. Baseado nessas informações, vocês vão relacionar para mim, colocando as letras, não é? Ou melhor, os números em cada uma das figuras que nós temos aqui, das dezoito figuras, certo? Óbvio que estão, né? Embaralhadas aí, a gente precisa olhar figura por figura e colocar o número corretamente. Essa é a atividade de vocês. Na número dois, nós vamos fazer, e aí a gente para a nossa aula de hoje, bem aqui nesse ponto, certo? Vamos responder as perguntas a respeito de nós mesmos, tá bem? É o seguinte, galerinha. Olha o que a gente tem aí, tá? What time did you get up? Que horas você levanta, certo? Que horas você levanta da cama? Letter B. What time did you go to school? Que horas você vai para a escola? Letter C. What time did you go to bed? Que horas você vai para a cama para dormir, certo? Então vocês vão responder essas perguntinhas para mim, colocando as horas. Caso vocês queiram escrever em inglês, que eu acredito que vocês já sabem como é que escreve a hora em inglês, tá? A gente já viu isso lá no quinto ano e no sexto ano também, nós vimos as horas, tá? Então vocês vão escrever para mim as horas, baseado nas informações de vocês. Ok, meus amiguinhos? Espero que estejam todos bem, estejam em segurança, ao sair de casa usem máscara, certo? Usem álcool em gel, evitem aglomerações, tá bem? Esse momento é de total precaução e de prevenção, não é? Para que a gente possa ficar em segurança, ok? E até vir a vacina para que a gente possa voltar à escola, né? Vamos manter todos os parâmetros de segurança aí, a precaução necessária, ok? Bye-bye, my friends, e até o nosso próximo vídeo. See you! Um, um, um.